Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Gabi joga Dead Space, não é só, Gabi, você está morrendo com isso aí, imagina com Dead Space, imagina o primeiro. É, o primeiro, eu vou falar para vocês, o primeiro foi um dos poucos jogos, tipo, nesse estilo, que eu fiz questão de zerar várias e várias vezes, eu zerei aquele jogo, eu chuto aqui umas 5 ou 6 vezes para platinar, tá ligado? Não, não no PS3, eu platinei no Xbox, peguei todas as conquistas. Então, velho, eu cheguei a decorar, tipo, layout de mapa daquele jogo, tantas vezes que eu zerei, eu adorava aquele jogo. Mas faz muito tempo, faz muito tempo que eu não zero, então, sei lá. Faz o que hoje? IH, ISGADE! Você ia falar o que é, ISGADE? Não, eu ia falar que esse zumbi vai subir. Ah, é esse daí? Isso, esse do corredor aí. É, do helicóptero, né? Se eu tocar no fogo, eu morro ou eu não posso tocar no fogo? Dá dano. É, se eleva dano, se eu tocar no fogo. O Gafs tá fazendo ali, também, tem que matar tudo. E esses daí, definitivamente, não precisam matar mesmo. Quando você volta, eles somem. Eles somem, cara. Ah, matou, já. Que bom, né? Matou. Ah, já treinei minha pontaria. Tá tão ruim assim? Ah, mano, os Pardal estão aqui de novo, velho. Tem munição no corpo aí. Pardal é o corpo. Nossa, essa Pardal é escroto de miápica. Tem munição nesse corpo aí. Pistola. Pega rapidinho, mano. Pega uma chupada do pássaro, velho. Ah, mas se é um tiro, você mata, mano. Se bem que você sai correndo também. É, sai correndo, Gabi. Nossa, a Clare tá sambando no corpo. Vai ficar dançando com essa porra aí. Sair correndo é a melhor coisa. Tá. Nossa, mano, parar nessa área e ficar ouvindo os barulhos é algo que dá medo. Eu tô reparando nisso, velho. Deixa eu ver. Pera aí. Prevejo uma coisa. Isso é louco, velho. Tem uns gemidão, mano. É, o som ambiente. Ah, não. Eu vou ter que voltar no baú porque tem muita coisa, mano. Mas daqui a pouco eu volto. Vou explorar um pouco mais. Deve nem lembrar onde tem baú, mais, né? Não, tem um baú um pouquinho mais pra trás. Até que aqui eu tô decorando melhor do que... Qualquer coisa eu não tenho. Eu não tenho um mapa. Eu não tenho um mapa, velho. Tem um mapa. Ah, não precisa de mapa, não. É, não é muito... Eu não uso. É que aí é mais... Não é tão difícil de saber onde tá as paradas. Não é tudo tão igual assim. Ah, perto dessa porta que cê entrou, que cê entrou aí, Gabs, tinha um corpo com munição. Acabei de explorar. Que ele não pegou. Não, peguei isso. Não, é. Ele deu um tiro primeiro, depois ele pegou. Ah, que copas. Beleza. Não, mas esse cara parece que tá vivo mesmo. Mano, aí tá lotado de beleza. Aí tá cheio de nego. Eu tô vendo aqui, mano. Nossa senhora. Ah, tem um código que cê pegou no arquivo aí e cê tem que usar nessa sala. Só que eu acho que cê não vai ter espaço pra pegar o item que tá lá dentro. É, eu falei, eu vou ter que colocar o item. Nossa, putinho. É. Cê pode pegar um atalho por aí. Eu espero que você não morra, porque vai ter umas coisinhas ali. Oh, beleza, velho. Nossa, 10x0, velho. Ah, é aqui, ó. Um, 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 um é o código. É. Tudo bom. Que coisa, não faça, né? Ai, meu Deus, tem mais um, velho. Cê é louco. É, cuidado aqui. Os zumbis dessa sala, eles camperam, velho. Eles são muito safados. Esse maluco ainda tá tendo uns espasmos aqui, velho. Não morreu, não. Na cara da mesa ali tem item, né? Acho que tem erros ali. Esse maluco fica tendo uns espasmos, mas acho que eles estão vivos ainda. A regra do 1 vale pra ir também. Tipo, se tá saindo sangue em volta do corpo, eles estão mortos em definitivo. É, o B.O. é que eu não vi o sangue, tá ligado? Ah, com seta. Quem foi? Nossa, s... Não, não vai dar. Ih, oizinho, gente. É, eu tô ligado. Ah, ele foi pra sala. Ele foi pra sala maldita. Nem fudendo, velho. Mas é aí que dá pra pegar o sangue, né? Mas ele foi pro lado errado, né? Ah, mano. Aí, ó o bondinho, velho. É o bondinho que tá nessa sala, velho. Acho que tem uns seis negros, velho. E ele nem acabou o ganho. Ele nem pegou. Ele foi no cara deitado. Porra, mano. Você tem a sala inteira pra correr, velho. Ah, mas eu não tinha passado por lá. E eu não vi o maluco. Ah, se bem que esse maluco aí, ele não dá muito tempo. Ele perdeu a cabeça, viado. É, matou em definitivo, né? Não vê, né? Mas olha o tanto de tarados. Caralho, mano. Será que se eu chegar lá com a Grenade Launcher, eu massacro eles? Aquela sala ali é maldita. Se você tem que ter os dois disparos de explosivos, você varre bem ali. Deve faltar um ou um só que talvez aí você pega na pistolinha. Mas eu acho que... Eu acho que uma mata aquela minha gada com o que? Com o gão? Eu acho que eu tenho. Hã? É imposto. Que que foi? Você usa o que pra matar aquele pessoal ali? Na verdade, eu uso o ball gun, geralmente, pra matar aquele povo. Ah, então. É que nem eu, então. Ah, mas o Gabs não tá com ela. Então, foi o que eu disse. Ele vai ter que ir na outra lá. É, o Gabs não achou a lance da flecha. Nossa, mas com a de fogo, velho. É o que tem pra hoje, velho. Matou, pelo menos. Matou com dois tiros, todo mundo. Quase todo mundo. É, porque aí tem muito nervo. Vamos ver qual esgade que faltou aqui, velho. Deixa ele chegar. Não, eu tô aqui, cara. Eu não tô aí, não. Vamos fazer o que, né? Pelo menos, matou tudo, né? O problema é que tá tudo pegando fogo, bicho. Você pode passar nesse fogo do corpus. O fogo dos corpus não dá dano. É fogo do cenário de helicóptero. O fogo do helicóptero dá dano, né? É, fogo do helicóptero dá dano, né? Ué, essa mira automática ajuda, hein, mano? Porque por causa disso eu descobri que tinha um cara vivo ainda, mano. Na moral. É, ele... Mira em quem tá vivo. Porque tem zumbi que engana, né? Tem essa que morreu e... Tá vivo. Puta que pariu. Não dá pra carregar mais item. Será que tem baú por aqui? Tem. Não, nessa sala aí que você tá. Opa, opa, opa. Carrega a porra! GG. Carrega a porra. O que tem aqui? É, carrega a porra, né? O que? Aquele bicho aqui? Não, cara, eu não sou isso. Nossa, ele foi pra outra salinha ali. A Gravis ele tá totalmente perdido. Eu tô explorando. É. Tá com os ventais. É, tá com os ventais. Não, não, beleza. É que você tá... Eu acho que tá fudendo toda a tua munição, velho. Se bem que de pistola tem bastante no nível. Ah, pistola sim, mas a GL não é tão... É, tenta não gastar a GL, cara. Agora. Agora eu tô perdido mesmo. Normal. Opa, o que tem aqui? Seria interessante eu quebrar esse... Nossa, eu tô com pouca munição, velho. Seria interessante eu quebrar esse vidro aqui. Não, esse vidro não quebra no tiro, não, velho. Na verdade, acho que esse vidro nem quebra, ele é do cenário. Ah, é aquela sala de entrevista lá dos bandidos, né? Pode ir pra. Interrogatório. Interrogatório. Inclusive, a porta que leva pra outra sala tá trancada. Precisa achar uma outra chave pra abrir. Ele tá lá em cima, acho que é. Eu já falei que munizão não é cú pra você distribuir. Nossa, o gabi... Aí o tiozão já tava... E aí, mano, cheguei aqui, ó. Cheguei, não sei o que é. Eu vou matar uma chupa. Nossa, não com o braço, velho. Ah, é, né? Nesse jogo dá pra tocar o braço dos negros. Tá. Mas é bem errado. Eu vi que alguma coisa escapou, mas não sabia o que era. Achei que era cabeça pra um segundo. Ah, o braço. Inclusive, acontece, às vezes, o zumbi te agarrar, claro, empurrar e, tipo, o braço fica no corpo. E depois some. É, depois cai e some. O gabi está muito perdido. Para o texê. O quê? Para o texê. Tem baú aí, o Gabriel. Tá aí, tem baú. Tem um baú aqui atrás, zumbi. Nossa, é, abre a porta ali do outro lado, lá do baú. O sorvete eu já tomei, Valmir. Já tomei o sorvete. Nossa, tomei já até mais de uma hora, né? Porque eu não busco o sorvete. Não, cuspe o sorvete. Eu não cuspe o sorvete. O que que tem, João, eles aí? O que que tem você, Gabs? O que que tem você, Gabs? Não tem, não tem ninguém, não. Desculpa falar, mas amanhã tem que ter um Walking Dead, o Daniel tá perguntando. Amanhã acho que eu trago, sim. É porque hoje não deu pra trazer, porque realmente foi muito tarde. Amanhã eu faço... É, amanhã ou hoje mais tarde? É. Vou dar uma de porra aqui. Vai, tá. Caralho. Não, o restart não vai zerar nessa live. Ele vai até onde devem. Deixa eu ir salvando, porque pelo menos o emulador não crash. Porque esse emulador tem risco de crashar. Ah, não sei. Você conhece, né? Você conhece a peça, né? Ah, velho. Não vai pra você de novo, não, velho. Puta, que pariu, mano. Nossa, ele foi lá pra cima. Nossa, ele foi pro terceiro andar, viado. Se bem que tem um item pra ele usar aí. Vai se lascar, mano. Não, ele não tem um item... Tem um... Na... Tem um. Ah, é. É, mas não adianta ele ir agora. Mata esse link aí. É, matei esse desgraçado. Mata. É. É, vai de fogo, né? Square. Ah? Isso aí vai fazer uma falta mais na frente, essa bala de fogo. Ué, usei aqui. Não, mas vai ter o... Não, pelo menos eu já me livrei dessa porra desse negócio no meu inventário, já. É. E se você for parar pra pensar desse jeito. E tem uma munição de fogo, que a gente vai ter que lembrar o Gab, senão ele vai lá na frente. Eu sei onde é. Nossa. Até você já esqueceu uma vez. É, eu também não sabia, não. Ok. Apertando o botão aqui... Tá. Uma zoeira não pode se perder não, né, querido? Uhum. Eu preciso da engrenagem. Verdade. Como a gente não tem, a gente volta. Ah, precisa da engrenagem pra cuidar. É, porque falta a engrenagem no mecanismo. Ok. Agora eu vou voltar pra cá. Pode confessar que você tá perdido. Eu tô perdido. Não necessariamente porque o Gabs ainda não explorou tudo. E, mano, nossa... Eu tô falando na espera do policial que saiu do policial. Não tem policial que saiu do policial. Ah, não tem policial que saiu do policial. Então eu vim na direção certa. Eu tava querendo explorar o que tinha pra cá. Ah, tá bom. Tem uma erva da Ninha. Você não achou mais nenhuma chave? Não. Você tinha que ter a chave. Eu achei um negócio de serpente. Eu achei uma serpente. Não, isso aí não dá pra usar. Dá pra usar ainda, mas... Não basta só isso, tá ligado? É bom você guardar isso daí. Valeu aí, máfia. Tamo junto. Melhor guardar na box? Não dá. Ah, porque você não vai usar agora. Nossa, máfia da puta. Obrigado, velho. Mãfia da puta. Agora, mano, você já deveria ter achado uma segunda chave, velho. Caceta, velho. Ah, ele não foi pra aqueles cantos lá, né? Que eu tô imaginando. Não, ele não foi. Tem uma área aí, ô, Gabs, que você não foi. Você precisa ir lá. Bela dica. Tem uma hora aí que você não foi. Você precisa ir. Bela dica. É, no meio da zoeira. Eles exclamam sua presença. Pega o Gabs, ele já foi e passa. Eu lembro. Eu acho que eu lembro. Ele passou num corredor, mas foi pro outro lado. É. Abriu outra porta. Acho que eu lembro o que vocês falaram. Lembrou, lembrou. Vai lá. Lá no começo. Não. Não, cara. No começo? Não, não, cara. Não é lá. Você descobre aí. Aqui, Zequiret. Cara, você acabou de passar por essa área umas duas vezes, velho. Pô. O que? Eu tô perdido. Eu sei. Você já tá passando pelas mesmas áreas. Calma. Onde que é a área da fogueira? A da fogueira é lá na sala onde você levou o susto das mãos. Tá. Eu vou na sala da fogueira. Tá com o isqueiro? Ah, tá com o isqueiro. Tô com o isqueiro. Vai lá e usa agora. Dá pra fumar. Dá pra fumar. Dá pra fumar. Só que aí tem uma outra área que você não foi. Não, ele foi, mas não foi, né, Sgred? Ele não foi. É, ele foi, mas não foi. É, é pra bugar a cabeça do cara. Puta que pariu. Mas ele vai ainda. Pô, mas ele tem que ir. Vai. Então, Valmir, isso que é o pior. O Gabs, ele tem dois mapas. Ele tem o mapa do segundo andário do primeiro da EPD. Tá mais perdido que eu na BGS. É, é uma bela analogia. Achei, achei, achei. Você disse anal? Logia? Não. Dá umas barrigadas. Oxê. Melhor não falar esses detalhes aí. Achei mais uma esmeralda do caos aqui. Aí, ó. Duas. GG. Falta mais cinco. Pronto, tem duas. Vai. Vai virar super clare, tá ligado? Super cerradinho, mano. Agora, deixa eu ver. Vai ter que subir. O Gabs passou tantas vezes por essa área aí, velho. Achei que fosse identível. Não sei. Pois é, mano. Pois é. Nossa, o Gabs. O que foi, pô, mano? É que você tava muito perdido, velho. Eu tô, velho. Tô conhecendo o layout do layout. Tem que chamar um guia pra guiar ele. É. Que guia que vai estar no meio dessa zoeira aí. Essa outra do campeonato, será? Não, eu não... Vocês têm que entender uma coisa, gente. Ó. Vou explicar uma coisa. O Sgage é bicha. Cara, o Sgage é bicha, mas... É que eu bicha, velho. Ó. Vou explicar uma coisa pra vocês. Mas não é que eu tô perdido, né? Eu, com o mapa, não presto nenhum jogo. Dino Crisis 2, eu nunca abri aquele mapa uma vez na vida. O mapa só serve pra limpar a boca. Resident Evil 1, eu só fiquei mais ligado quando abri o mapa. Não dá. Não dá? Eu não consigo me dar mais o mapa. É, foi isso que você ouviu, pô. Eu preciso. A não ser que alguém que esteja indicando, ó, se tem algo aqui no mapa, e o mapa esteja mais claro do que isso, porque eu não sou bom com o mapa, não, velho. Foda-se o mapa. Ah, isso aí a gente já notou, velho, que você não é bom com o mapa. Pau no cu do mapa, velho. Foda-se o mapa, velho, eu vou guardar. Eu também preciso de olhar o mapa, não, velho. Vou ser franco pra vocês. Ó, sem fumar, esgade. Você leu, né? Sem fumar. Nem é 4x20. Vamos ajudar graves. Ah, Valmir, mas se eu e esgade a gente ajudar muito, não vai ter graça. É, tem que ser algumas coisas a sério aqui. A gente dá dicas, é diferente. Olha o que você tá lembrando, o Kaju, cara. Tá dando a minha experiência. O Smith trancou a porta, né? É, trancou a porta. Trancou. Eu lembro. Sim, o Marvin, ele trancou a porta. Do outro lado. Sendo que ele tá todo fodido, né? Como é que ele levanta pra... Ah, vai saber. Força de vontade. Ou ele tem um aparelhinho que tranca a porta. Não sei. Pode ser. Força de vontade. Close. Faz o Beyblade. Talvez vai ficar a madrugada perdido. Ah, vai mesmo. Tem jeito que meu navegador fechou do nada. Já faz. O navegador? Essa puta fica fechando sozinho, mano. Que hype do ódio, velho. Peraí, você faz live com o navegador AD? Ah, você tem que acompanhar os comentários, né, mano? Mas tem outro PC aí, não tem? Obrigado aí pelo follow, Iago. Não, mas o notebook eu prefiro não usar porque ele puxa mais internet. Ah, peraí. Você voltou, né? É verdade. É por aí, cara. Ah, meu Deus. Começamos a ter um progresso. Opa. Ah! Nossa. É. Eu acho que teve progresso. Teve progresso quando tem esse grito? Quando tem esse grito, é progresso. O pior é que toca aquela música maldita, velho. Nossa, essa música é... Essa música é... O cu trinca quando essa música toca, viado. Não, pode... Essa música é foda. Desde a primeira vez que eu joguei. Ela marca essa música, não tem jeito, velho. Ela marca porque ela dá um cagaço, velho. Pelo menos o Gab já, né? O cabrinho já tinha que ir. Ele tá bem. Eu acredito que você já viu. É bem ele não tá, né? Tá levando... Ele e a Claire tão levando uns tapinhos aí, veio de leve. Cara, olha esses jubileus. Ah, velho, acho que ele é pipoca. É, quer comer Claire. Eu quero piroca, não é pipoca. Ô, gato, tira o bagulho do olho aí, velho. Não, eu não quero mais ver nada. Foda-se. Ah, velho, não tem um dos seus aqui. Jogatinas cegas, né? É, justamente por isso que eu falei. Porque ele vai descer a escada. Tem uns negros lá embaixo, né? Esses negros dá pra dibrar. Eles podem ir mais. Preciso descer a bala, né? Prefiro não arriscar. Prefiro não arriscar. Daqui a pouco a mulher, né? A mulher vai aguentar mais bala do que o tiozinho. A dica aí era ir pelo cantinho ali. Pra voltar. Já consegui aqui. Pra voltar você tem que dibrar um. Uma volta. Ou dois, né? Ou três, ou quatro, ou cinco. É que essa mina, ela fica barrando a escada. Nossa, o bicho ficou bugado no poste, velho. Ai, meu. É, isso daí... Sempre fica. Ah, o Gabriel está na sala boa. Acho que é aí que tem a... Susto. O que foi que eu fiz, mano? Não, velho. É aqui que tem susto, não é isso que você queria dizer? Não, que tem a Bulgan, carai. Tem uma arma aí. Ah, tem uma arma do Daryl aqui. É, cara. A arma é outra coisa aí. É a arma que a gente falou que você não tinha achado ainda. Ela estava aí. É um volante no chão aí. É um volante? É uma válvula, eu estou usando. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ele abriu a porta. Ele abriu a porta. Ah, ele abriu a porta. Porra. Caralho, porceta, filha da puta. Caralho, porceta. Mano, pior que ele não estava nem olhando para a porta, velho. Não, do nada eu olho em luz de um bino escuro, velho. Vai se catar, mano. Não, ele vai meter bala no... Caralho, velho. Você quer matar tudo, hein. Nossa senhora, velho. Nossa, pior é essa música, velho. Ah, eu lembrando... Que gravida, velho. Fodeu, mano. Esse lugar que eles vieram é o cenário B. O cenário B você vem dali. É muito perigoso para ir lá fora. Jura, eu não percebi não, filha. Volta lá, dá um rolê lá. Vamos pegar uma bridge e dá um rolê lá fora, vamos. Eu não lembrava de se sustimar, Dara. Nossa, não sabe o que é o Clare. Esse susto é clássico. Ih, se levar um tapa vai ficar... Vai ficar no modo capim, velho. No modo capim. É, a Clare vai começar a se arrastar, velho. Vixe, velho. Vai ficar bem lerdinha. Já está descendo aqui para ela, já, velho. Já está tomando a barriga. E quando começa a arrastar a perna, você flutua. Você aperta rápido. Ah, é. Eu faço aquele limite de ficar apertando quadrado infinitas vezes. O que é assim? Você vai mais rápido quando você está se arrastando? Quando está se arrastando, vai. Vai um pouco mais rápido. Ah, o gado, ele matou aqueles dois aí. Não, não, não. Se arrastando, tipo, quando você está no vermelho. Não no laranja. Ah, o que é aqui atrás? Desse jeito, desse jeito, não muda nada. Não, na verdade muda. Não, não muda o que você está fazendo. O gado sobe lá, cara. Não. O gado, o gado desce nada. É cancelar. É cancelar. Eu uso o volante na válvula. É o vante. Volante. É válvula. Ah, na cabine do helicóptero tem munição, tá? Aí, né, depois que você usa o bagulhex. Faz sentido eu ter apagado, né? Hum, vamos pegar munição. Vamos pegar munição, é munição. Jiu, Willis, tu todo. Nossa, a cutscene que mostra o helicóptero caindo é uma das... Obrigada, obrigada. O jeito que acontece, né, Michael? Tamo junto, meu querido. É nóis, velho. Como eu não lembro disso. Aqui, então. O que é? O helicóptero caindo. Ah, mano, eu vou passar nessa sala de novo. Vai punhetar pra lá, velho. Vai se foder. Cara, a sala dos corvos, se você passar correndo e não olhar pra trás, mano, você não leva hit deles. Eu acabei de fazer isso, felizmente. Obrigado aí, Michael. Valeu, mano. Vamos juntos, meu querido. Essa sala aí... Os corvos são tranquilos de dribblar. Eles não são difíceis. Só não ficar parando perto deles. Corre, passa correndo. É, até porque eu acho que até um hit do corvo você fica no vermelho, gente. A Claire tá muito cagada. Ah, o Valmir, o Gabs, ele pulou uma chave aí, mano. Já era pra ele ter achado mais uma chave, ele não pegou. Tá, me dá uma dica, velho. Eu tô muito perdido, velho. Tá perto da biblioteca, a sala que dá essa chave. Tá. Boa dica. Você já passou tantas vezes também lá. Não sei como é que você não viu essa chave. A biblioteca é onde eu movi os... Caralho. A biblioteca é onde eu movi as estantes lá? Uhum. Tá. Vou botar lá, então. Essa sala aí também tá fechada. Ainda vira do nada o peão do baú quando você... É assim que a gente joga, né? Eu jogo assim, ó. Não, o Valmir, o cofre, ele já abriu o cofre. Caralho, mano. Esse negócio de código trocar é no retreço. Qual é que é 2.36? É 2.26. Isso aí é quase... É, quase. Gente, não precisa dar spoiler no chat não, tá? Vamos progredir... É... Sem spoilers. Sem spoilers, por favor. Se nem eu ir botando um spoiler, não pode. Dar spoiler é crime. É que estraga a imersão. Eu vou deixar passar esse comentário. Qualquer coisa eu não vi nada. Por que? É que colocaram a combinação do cofre aqui no chat, né? Não, é errado. Tá errado isso daí. Ainda tá errado. Estão zoando. Tá errado. E você já usou a combinação no cofre? Não, não usei não. Não usou? Não. Ah, ele errou. Não foi? É, eu errei. Coloquei 1, 1, 1. Tudo 1, né, cara? Caralho, mas eu achei... Eita, cuzão. Nossa, então. Você vai ter que voltar lá depois. Só ler os files. Aí ele descobre. Ah, cosseta. Então já tô com a combinação comigo, velho. Você já tava faz um tempinho já com a combinação. Por que que é? O meu shot não tá tudo errado. Por que que é? Zumbis morrem. Spoiler. Não, esse daí não tem importância. Ah, então eu vou voltar lá e vou no cofre. Porque pelo menos é fácil de voltar num lugar. Logo ali. O Gabi chegou lá e botou tudo 1. Não, pra cá não é. É aqui do outro lado. O que que foi isso? Alguém gritou, velho. Ah, fui eu. Tchau. Tchau.